Vou falar pra vocês agora, vale ouro, tá? É o seguinte, nos inventários, o que importa realmente é você saber quais são os bens que compõem o seu monte partilhável, tá? Isso significa o quê? Que você precisa já, desde o começo, saber exatamente quais são os bens que vão estar ali naquelas primeiras declarações ou se for um arrolamento já naquele plano de partilha amigável, porque isso é o que vai ser o crucial pra você localizar o modelinho de grege. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Existem aqui alguns modelos, eu vou ler pra vocês os modelos existentes com relação a imóvel, tá? Residencial. Vamos lá. Eu tenho o inventário com um bem imóvel residencial com área construída igual ou inferior a 60 metros quadrados ou um lote de terreno com área igual ou inferior a 400 metros quadrados. Essa é a minha primeira hipótese de modelo de inventário de bem residencial, tá? Vamos lá. Eu tenho outra hipótese que é inventário com um bem imóvel residencial com área construída superior a 200 metros quadrados ou um lote de terreno com área superior a 2 mil metros quadrados. Esse, inclusive, é o modelo mais caro de inventário, tá? Que é o que se aplica à história do rapaz que ficou aí mais de um ano sem ter nem o primeiro andamento no inventário dele porque o advogado não soube localizar esse modelo aqui, tá? Que é quando você tem aí um único bem imóvel residencial e que ele tenha mais de 200 metros quadrados de área construída. Eu tenho também o inventário com um bem imóvel residencial com área construída superior a 60 metros e até 200 metros, ou seja, são três hipóteses. E nas três hipóteses, tá? O que vale, no caso do bem imóvel residencial, é o metro quadrado construído, a área construída desse imóvel. O mais barato é o imóvel com até 60 metros quadrados de área construída. Depois a gente tem uma greje aqui intermediária, que é entre 60 metros quadrados até 200 metros quadrados. E, por último, o mais caro, como eu falei pra vocês, com o imóvel residencial de mais de 200 metros quadrados de área construída.